Continuação ainda de fórmula centesimal, teor. Vocês já viram uma propaganda de cigarro? Na caixa de cigarro está escrito bem assim, o teor de nicotina ou alcatrão que existe nesse cigarro é de tantos porcentes, 20% ou 20%. Ou então, uma outra propaganda escrita bem assim, esse cigarro tem baixos teores de nicotina. O que significa essa frase? Significa que existe pouca quantidade de nicotina dentro daquele cigarro. Ou, de maneira geral, nós dizemos que existe uma porcentagem baixa de nicotina. Portanto, quando nós falamos teor de alguma coisa, significa a porcentagem em massa que existe em 100 gramas, tá bom? Teor, a porcentagem em massa de um elemento ou substância que existe em uma amostra. E só para esclarecer, com uma curiosidade acadêmica com respeito às pessoas que assistirem essa aula, ou que assistirem esse vídeo, é que todos os estudos mostram que não importa a quantidade de nicotina ou tabaco que você tem que ingerir, isso aumenta consideravelmente o risco de você desenvolver vários tipos de doenças. Só os legais. O parto, o câncer, esses negócios que você quer dizer. Bom, o que isso tem a ver com a história? Em alguns problemas, ele vai pedir que você calcule a porcentagem de alguma coisa em uma dada amostra. Para ilustrar isso, para nós aprendermos esses assuntos, nós vamos utilizar algumas coisas bem simples. Vai lá, exemplo número 1, anotem aí. Determine Determine o teor de carbono nos elementos abaixo. Nos compostos, perdão. Nos compostos. É o correto falar. Os compostos abaixo. Já vamos lá colocá-los aqui. O primeiro da nossa série vai ser Letra A C2 H5OH Letra B O C6 H10 N2O E letra C O C2H2 Quando ele calcula E quando ele pedir teor Normalmente, isso se refere A porcentagem em massa dentro de uma amostra. Não foi o que eu falei? Mas que amostra é assim, Henrique? Nunca esqueçam isso que eu vou falar na vida de vocês. No caso de moléculas, o padrão é sempre 1 mol, 1 mol de alguma coisa. Já, meus queridos, o que significa 1 mol? 1 mol é a massa molecular de 6 vezes 10 elevado a uns 3 átomos ou moléculas de uma dada substância. Por exemplo, se eu falar água, quanto que é o... Só para colocar aqui, só para a gente lembrar, para quem não está lembrando ainda desses detalhes aqui. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui água, H2O. Isso aqui é a molécula de água. Quanto que pesa uma molécula de água? Bom, o hidrogênio vale 1, a massa de hidrogênio. O oxigênio vale 16. Portanto, aqui tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso aqui vai ficar 2 mais 16, que vai dar 18 gramas, 18 gramas por mol. Esse é o padrão. Tudo bem? Quando você trabalha com um determinado padrão de uma dada substância, pelo menos no caso de moléculas, de fórmulas moleculares aqui, você tem que colocar a referência para 1 mol. Tudo bem? Tá, Henrique, e daí? Vamos lá. Vou fazer assim. Prestem bem atenção como eu vou fazer. Em primeiro lugar, eu vou descobrir quanto que é a massa molecular desse cara aqui. Do C2H5OH. Bom, tem 2 carbonos. O carbono vale 12 gramas. O hidrogênio tem quantos? Tem 5 mais 1, 6 hidrogênios. E aqui o hidrogênio vale 1 grama. Tem oxigênio. Só tem 1 oxigênio, que vale 16 gramas. Isso aqui vai dar que massa molecular? Isso aqui vai dar... Vai dar 12 vezes 2, que é 24, mais 6, mais 16. Isso aqui vai dar 46. Então, isso aqui dá 46 gramas por mol. Ficou claro aqui? Aí você vai montar a regra de 3. A regra de 3 vai ser montada desse jeito. Eu sei que 46 gramas de C2H5OH equivalem à massa completa. E, portanto, se equivale à massa completa, equivale a 100%. A pergunta do problema, que é o teor, que eu vou chamar de X aqui, equivale à massa. Está relacionado à massa de carbono. Porque a pergunta do problema é determinar o teor de carbono dos compostos abaixo. Neste composto, quanto que vale a massa de carbono? Vale 24 gramas. Portanto, equivale a que é o teor? X. Isso aqui vai dar quanto? 24 vezes 100, dividido por 46. Isso aqui vai dar 52,10... É 17 e 18 que fazem o arredondamento. Desculpe, na questão anterior eu não tinha nem explicado isso. As regras de arredondamento. Aqui, olha, 17. Qual a próxima casa que tem aqui? 3. Portanto, mantém 17. A regra de arredondamento diz que se o número posterior for maior ou igual a 5, você arredonda para 5. Se for menor do que 5, permanece o número. Ficou claro que é a ideia? Já. Esse aqui foi o primeiro caso. Vamos ver esse caso aqui agora. Como é que vai ficar? Eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 6 carbonos, que valem 12 gramas. Isso aqui. Eu tenho hidrogênios. Eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 10 hidrogênios, multiplicado pela massa, que é 1. Nitrogênios eu tenho quanto? Eu tenho 2, que vai dar 14 gramas. E oxigênio eu tenho quanto? Eu tenho 1 oxigênio, cuja massa é 16. Não esqueça que esses números aqui são números da tabela periódica. Portanto, é bom saber. Mas não precisa ficar desesperado para tentar decorar a tabela periódica, por favor. Então, como é que vai ficar a massa desse elemento aqui? Aqui vai ficar 6 vezes 12, 22, mais 10, mais 28, mais 16. Isso aqui vai dar 126 gramas. Então, eu coloco aqui e vocês sabem. Vamos lá. Eu sei, eu sei, eu sei, que 126 gramas de C6, H10, N2O, estão para 100%. Então, se eu tiver a porcentagem de carbono de C6, se eu tiver 72 gramas de carbono, que é a massa de carbono em mol, eu vou ter que porcentagem? Eu vou ter Y. Y vai ser igual a 72 multiplicado por 100, dividido por 126. Isso aqui vai dar 57,14 porcento de carbono. E, finalmente, o último é bem simples mesmo. C2H2 vai ficar como? Carbonos. Eu tenho 2 vezes a massa, que é 12. Hidrogênio. Eu tenho 2 vezes a massa, que é 1, que é 1 grama. Isso aqui vai dar uma massa de quanto? Isso aqui vai dar 24 mais 2, que vai dar 26 gramas. Escrevo o que é 100. Eu sei que 26 gramas de C2H2 estão para a minha massa completa, que é 100%. Eu tenho ouro de carbono, portanto, vai ser que se refere à massa de carbono, que aqui é 24 gramas, que vale a x, x é igual, opa, vou colocar W aqui, que vale a W, que é 24 vezes 100, dividido por 26. Isso aqui vai ser igual a 92,31 por cento de carbono. É isso. Senhores, isso aqui é bem simples. Não tem como complicar muito. Então, é só uma questão de treino, tá bom? Isso aqui, fizemos a fórmula cintesimal. Vamos fazer agora a fórmula mínima. Obrigado. Obrigado. Bom, senhores, agora a fórmula, isso aqui foi fórmula cintesimal. Vamos dar uma olhada agora em fórmula. Obrigado. 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 Obrigado.